Ó, nós vamos conversar agora com o Francisco Arrigui, que é consultor tributário, sobre dicas de como alavancar os negócios em 2018 por meio de algo que você nunca pensou, talvez, o planejamento de impostos. Porque imposto não é brincadeira, não. O que a gente paga de imposto não é mole, não, né? Boa noite. Boa noite. O senhor está bom? Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso Tribune Independente. O Brasil realmente continua seguindo a liderança como campeão de impostos? Continua seguindo, sim. E mais um detalhe, um brasileiro, uma pessoa física, hoje paga em média de tudo que ele recebe quase 50% em tributos. O quê? Sim, porque o tributo, ele, você, o contribuinte pessoa física tem 27,5% de tudo que ele ganha. Só que quando ele pega aquele mesmo salário que já é tributado, ele vai ao mercado comprar, o produto está em mais 20 do tributo que a empresa está pagando. Então, ele compra o produto agregado do imposto. Então, ele paga duas vezes o tributo, porque ele já tributou o salário dele. Portanto, é muito elevada a carga tributária, não só da pessoa física, como também das empresas, que será o nosso tema, e que hoje, no mínimo, uma empresa paga 20% de tributo. Quer dizer, na verdade, nós pagamos tributos sobre tributos. Seria basicamente isso. Perfeitamente. Agora, como que a gente pode, então, tendo essa visão, esse início aí, meio esquisito, empreender num país que essas cargas tributárias são tão altas? Como que eu faço para vender sem que essas cargas tributárias engulam todo o lucro de uma empresa, por exemplo? O segredo começa no planejamento. E logo a seguir, entender o produto que ele vai industrializar, comercializar ou o serviço que vai prestar. Certo. Porque ele precisa de entender até mesmo a composição, porque os tributos estão ligados à composição de um determinado produto. Ou a forma com que ele compra do fornecedor. Porque se ele compra de um fornecedor que não tem créditos tributários, na hora dele paga o tributo, ele paga mais tributos. Então, o segredo é o planejamento. Ele deve se planejar para, contratando um consultor ou alguém especializado no assunto, não cheguei na contabilidade ainda. Daqui a pouco nós vamos falar na contabilidade. Para que ele possa, conhecendo o produto, com o consultor, ele fazer um trabalho para ter e conseguir sobreviver. Porque nós temos, Fábio, no Brasil, a morte das empresas. Um assunto que já foi matéria em diversos jornais, que são as empresas que morrem, no máximo, até três anos de vida. Isso é muito lamentável. Porque é a demonstração que o empresário planejou mal o seu negócio, o tributo sobrecarregou, o contribuinte ficou devendo tributos. Esse tributo vai causar grandes males na vida dele e no futuro. Certo? Então, é isso. O planejamento é a chave do início de um negócio no Brasil. Muito bem feito. Você sabe que, se eu estava falando a respeito dos três anos, eu conheço empresários, por exemplo, que tinham até uma boa receptividade dos produtos, tinham até um bom investimento, mas não conseguiam sobreviver por conta de, justamente, dessa questão das cargas tributárias. O que nós temos que levar em consideração para analisar e decidir qual que é a opção tributária mais adequada, mais vantajosa pela minha empresa? Por onde eu começo a analisar essa carga tributária? Perfeitamente. Então, como já mencionamos até um pouquinho no item anterior. Então, o empresário que vai industrializar um medicamento, por exemplo, ele então começa a entender como é que é a composição do medicamento, as fontes de entrega das matérias-primas que vão montar aquela industrialização, para ele poder, sabendo o que ele vai ter de carga final, porque o industrial no Brasil, ele sofre muito mais do que o comerciante do que o prestador de serviço, por causa da figura do IPI, que é a industrialização, imposto de produtos industrializados. Então, ele precisa demais conhecer profundamente o produto. Que os empresários, Fábio, começam seus negócios, na grande maioria das vezes, para nós que somos consultores, a gente consegue perceber isso claramente. Ele não sabe o que ele vai fazer efetivamente. Ele escutou dizer, viu no Google, viu, começou a ler, mas ele não conhece tão a fundo. Não se aprofundou. Não se aprofundou. Então, essa escolha aí, esse planejamento, como anteriormente dito, mas o entender o negócio dele é que é fundamental na vida do empresário. Uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse é a respeito, por exemplo, das mudanças desses regimes. Parece que houve alguma mudança recente. Houve, houve. Elas são suficientes para dar uma sobrevida para essas empresas ou não? Então, entendendo bem esse item. O empresário sentou na mesa para definir a carga tributária dele, ele tem que escolher para começar o regime tributário. Então, o regime tributário no Brasil, ele é o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado e o simples nacional. Então, e aonde ele vai se... Todo mundo pensa que ser simples nacional é a melhor opção. E não, essa resposta não pode ser dada dessa forma. Porque, vamos imaginar, por exemplo, Fábio, vamos aqui, uma farmácia. A gente falou em medicamento ainda há pouco, você falou em produtos. Uma farmácia. Uma farmácia, ela, grande parte dos produtos que ela recebe para a revenda, existe um determinado atributo chamado ST, substituição tributária. Então, ele não paga quase CMS de uma farmácia. Como o simples nacional é uma opção em que você paga impostos sobre a totalidade das receitas que você vendeu, se você pagar o simples nacional incidente sobre uma farmácia, você vai pagar imposto duas ou três vezes a mais. Olha só. Então, você precisa. Então, voltando, uma farmácia normalmente deve optar pelo regime do lucro real, porque ela tem uma carga tributária muito menor. Depois, ela vai para o lucro presumido. O que é presumido? É a presunção. Ou seja, o governo estabelece uma presunção. Olha, você pode pagar o seu imposto sobre um percentual da sua venda. Tá. E depois, o arbitrado, que é uma continuidade do presumido. Então, essa escolha do regime tributário faz parte e deve ser muito bem pensada e estudada junto com o consultor, para ele não errar nessa escolha. Você sabe que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, que às vezes tem o seu pequeno negócio e estão junto com a gente acompanhando o seu raciocínio. Então, já acho que cabe essa pergunta com relação aos débitos. Isso que muitos que estão assistindo, provavelmente, devem ter débitos tributários. Perfeitamente. E isso é possível justamente por conta da sobrevivência da empresa. Regularizar esses débitos. É importante mesmo que esse processo gere essas despesas que o senhor está falando? Ou seja, que ele aumente um pouco a, vamos dizer assim, a falta de lucro daquele mês? E quais são as orientações que o senhor pode passar para quem está passando por essa dificuldade que os débitos tributários estão altos? Hoje é um dia de um marco histórico no Brasil, exatamente porque foi sancionado pelo Temer um decreto-lei em que o débito tributário leva ao arresto do patrimônio pessoal, sem a necessidade de ações judiciais. Ou seja, a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque o débito é lançado pelo contador em conta corrente. Logo após, ele migra para a dívida ativa e da dívida ativa ele vai para a cobrança judicial. Então, mesmo sem a cobrança judicial, a Procuradoria da Fazenda Nacional pode já arrestar patrimônios em função a partir de hoje e isso vai entrar em vigor a partir de 1º de junho. Então, é muito importante, sim, a regularização dos débitos tributários. Eles devem ser parcelados e o empresário deve, para poder minimizar o custo dele, minimizar a condição para ele pagar mais barato esses tributos, com menos juros, com menos multas, ele deve ficar atento aos programas de benefícios que o governo dá através dos programas de refis. O último que nós tivemos foi o PERT. Neste momento tem um programa em vigor para os produtores rurais, um refis para os produtores rurais, para parcelamentos de longo prazo e com juros e multas reduzidas. Então, os débitos devem ser parcelados, devem... você não deve nunca deixar ele ir para a dívida ativa, porque ele aumenta em quase 20% a mais. Então, é muito importante esse parcelamento. Porque depois a pessoa não consegue pagar também. Sim, porque vai ficando muito caro. No caso do regime de contratação de funcionários, tem muitas empresas também pequenas que tem um, dois, três funcionários ou outros que também nos acompanham que tem mais do que isso. Qual que é o regime adequado para a contratação de funcionários? É claro que contratar através de uma empresa do simples nacional é sempre muito mais barato. Mas, às vezes, o regime tributário não permite esse empresário ser simples nacional. Então, ele é obrigado a contratar o empregado nesta mesma empresa. O empregado custa, no mínimo, para uma empresa hoje, 35% a mais de todo o salário que ele ganha. Então, você deve, após o cálculo do tributo, saber que quando a empresa é uma prestadora de serviço ou mesmo comércio e possui um elevado volume de empregados, muitas vezes, por causa do volume de empregados, vale a pena ele ser optante pelo simples nacional. Quanto à sua pergunta, de qual é o formato, no Brasil, grande maioria dos empregados são contratados pela CLT normal. Nós temos uma nova CLT também regulamentada recentemente, que muito vem ajudando os empresários com uma diminuição enorme do volume de demandas trabalhistas. Então, a CLT. Há determinadas empresas que podem contratar, elas têm, por exemplo, uma demanda de elevado, tem ciclos sazonais de venda. Vendem mais no verão. Então, elas podem contratar empregados por tempo determinado, que vai diminuir muito a carga tributária. Ou a CLT, ou por tempo determinado. São duas modalidades. Isso é que vai fazer com que essa carga de tributos diminua e também tenha um custo menor na hora de demitir esses empregados. Ok? Entendi. Então, é exatamente isso que faz com que o empresário tenha grandes vantagens na contratação. Entendi. No caso dos produtos e mercadorias, a gente está conversando aqui agora um pouquinho a respeito disso, tem como o produtor ou até mesmo o comerciante economizar nos tributos na hora de negociar os produtos? Você diz em relação à economia tributária do outro produto. Isso. Vamos supor. O senhor estava falando um pouquinho a respeito dessa carga de impostos que vai fazendo com que o produto chegue na prateleira com preço exorbitante. Ainda o consumidor paga ainda por isso. Exatamente. Qual que seria a maneira, por exemplo, do comerciante ter uma economia nessa questão da carga tributária? Entendendo o produto, como já disse, e analisando aí, entra um trabalho extremamente forte e firme do contador, do aproveitamento correto dos créditos. O que a gente que é consultor, que fazemos muita análise de leituras eletrônicas, de contabilidades, a gente observa que o contador, muitas vezes, ele é maltratado pelo empresário, porque ele manda um pacote de documentos para ele, que ficam guardados durante o mês inteiro, ele manda aquele negócio para ele, faltando documentos, faltando extrato bancário, faltando um monte de documentos. E aí o contador, ao fazer aquela contabilidade, fazer o confronto das compras e da venda, porque quando você vende gera imposto, quando você compra gera créditos. Então, isso é o confronto do débito e crédito. E sobre o líquido você paga o imposto. Então, se o empresário não manda isso corretamente para o contador, é claro que esse volume de imposto vai aumentar muito. Então, a regra, contador tem que ser tratado pela empresa com muito carinho, tem que ser levado para a mesa, discutindo com... A contabilidade pode ser usada como meio de gestão na empresa e não como... Me dá um balancete aí, a gente ouve muito essa palavra, me dá um balanço aí, me dá um balancete para me dar para o banco. Ele só pediu balancete porque para o banco pediu, senão ele não ia pedir também não. Então, é muito distante, o empresário tem que se aproximar do contador para que ele possa ter uma contabilidade de nível e com isso pagar menos tributos. Entendi. Para a gente finalizar a conversa, eu queria que o senhor desse uma opinião sua particular. Qual que seria o caminho bom para o nosso governo com relação a essa carga tributária? Tem algum lugar que já se conseguiria mexer para se ter um resultado mais imediato? Fábio, os tributos têm que ser na fonte. Ou seja, o produto chega na nossa mesa, no nosso vestimento, em toda forma, de duas formas. Ou é pela indústria ou pela importação. O produto final só chega dessa forma. Então, se eu tenho um produto entrando pela importação, eu posso perfeitamente aplicar toda a carga tributária ali e depois ter uma carga menor. Na produção, na indústria, o governo brasileiro está com tudo preparado para lançar o bloco K. O bloco K será alguma coisa que o governo pretende a partir de 2019. Com ele, ele vai conseguir controlar essa questão do tributo melhor. E talvez, aí sim, ele consiga reduzir. Se ele tiver uma fonte arrecadadora maior na fonte e ir para frente toda a carga tributária está paga, é claro que essas empresas que vão estar aqui vão poder ser fiscalizadas mais e vão pagar efetivamente os tributos. Com isso, a carga tributária pode diminuir. Então, o resultado, os países de primeiro mundo, quase todos, nós pagam, cobram seus tributos dessa forma. Nós precisamos nos preparar. O meu conselho que você pediu ao governo é trabalhar e buscar formas de arrecadar os impostos na fonte. Seria uma grande solução. Porque poderíamos reduzi-lo em muito. Pois é. Quem sabe, nós temos alguém ali, os nossos legisladores acompanhando o nosso programa, e ouçam o seu conselho e nos ajudem nessa questão, nas legislações do Brasil. Perfeitamente. Queria agradecer muito sua presença aqui, doutor Francisco Arrigui, que é economista e advogado tributário. E contador também. Contador também, olha só, hein? Fiquei muito feliz com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu é que agradeço muito. Tudo de bom para você. Muito bem.